Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Lili, do Lili Cocriando Universo, e hoje eu vim conversar com vocês, vim falar mais um pouco com vocês em relação às afirmações amorosas, né? O porquê que, muitas das vezes, elas funcionam por um período de tempo, e não para todas as pessoas, né? Para algumas, né? Para a minoria, né? E aí elas perdem o efeito durante um período de tempo. E eu deixo bem claro que isso não acontece com todo mundo. É a minoria que, às vezes, né? Vejo alguns comentários falando, ah, fulano, principalmente aí no YouTube, né? Ah, fulano ficou um tempo e depois foi embora. Ah, fulano estava legal, mas depois começou a ficar diferente. Ah, fulano estava me tratando bem com as afirmações, depois parou de me tratar bem. Sabe o que acontece, gente? O porquê disso? A resposta é, você voltou a fazer o que você fazia antes, ok? Porque é assim, ó, quando você começa a fazer as afirmações, você tem, sai de dentro de você o que já existe, né? Dentro de você é uma fé inabalável, uma persistência inabalável, uma credibilidade, né? Você acredita que aquilo ali vai dar certo, que aquilo ali é para você, que aquilo ali vai ser a melhor coisa que acontece na sua vida. E realmente é. Por quê? Porque você joga toda a sua fé, toda a sua determinação, todo o seu credo naquilo. Aí, o que que acontece? Quando a pessoa está junto de você, tanto faz você menina ou você menino, viu? Tanto faz homem ou mulher. Você relaxa, ok? Não relaxa, ah, Lelio, eu tenho que ficar fazendo afirmação para o resto da vida? Não, você não tem que ficar fazendo afirmação para o resto da vida, mas você tem que mudar os seus pensamentos, mudar a forma de agir. Porque senão as coisas voltam a ser do jeito que eram antes. Por que fulano de tal, ou ciclano, tinha começado a te tratar de um jeito diferente, tinha começado a te tratar com respeito, tinha te colocado como absoluta na vida dele e, de repente, fulano de tal mudou? Porque você mudou o seu comportamento. Você voltou a ser o quê? Escrava dele novamente. Você voltou a lamber o chão que ele pisa. Você voltou a idolatrar a pessoa de uma maneira não saudável. Porque você gostar de alguém e ser saudável é uma coisa. Agora, você gostar de alguém e ser dependente daquela pessoa, sem ele eu não vivo, se não for ele não vai ser mais ninguém, eu não consigo viver sem fulano, a coisa já muda de figura. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer as afirmações, porque as afirmações, elas te dão uma força diferente. Porque você está lendo aquilo ali e está colocando em prática aquilo ali, todo o seu sentimento naquilo ali. Fazendo daquilo uma coisa positiva, uma oração positiva. Por isso que eu falo, quando vocês fizerem as afirmações, pensam no jeito que você quer que a pessoa esteja. Estou falando em relação ao amor, tá, gente? Mas existem afirmações para N coisas, né? Existem afirmações para a saúde, existem afirmações que é para o amor, como a gente está falando. Existem afirmações para dinheiro, para emprego, para prosperidade, para tudo o que for, não é? Nós sabemos disso, entendeu? Que afirmação nada mais é do que você afirmar coisas positivas para a sua vida, ok? Então, você afirma uma coisa positiva para a sua vida. Aí, aquilo que você está afirmando de positivo, torna-se positivo para você, vem para a sua vida, ok? Fim? Não, não é o fim. Você precisa continuar sendo uma pessoa positiva. Porque o que acontece é o seguinte, a pessoa muda os pensamentos, então as coisas começam a mudar para ela. Só que ela mudou o pensamento, as coisas começaram a mudar para ela, ela cai de novo naquela função de dependente. Eu sou dependente de fulano. Gente, olha, eu já recebi mensagens de pessoa falando assim para mim, ele manda na relação, ela manda na relação, ela que domina a relação, ele que domina a relação. Como assim? Se eu estou numa relação onde o outro domina, então não é uma relação, não é uma relação, né? Não é um relacionamento, ok? Alguém está me dominando. Eu estou sendo dominada por alguém e isso não é legal. Então, o que acontece, né? Não fugindo desse nosso assunto, o que acontece é que na maioria das vezes você faz aquilo, você continua naquela positividade legal, fazendo as afirmações legais, tudo está fluindo legal, acontecendo legal, só que daqui a pouco você, a pessoa vem até você, entendeu? Muito, a maioria, né? Tem um relacionamento sério com a pessoa, se casa com a pessoa, está vivendo ali bem com a pessoa, aí daqui a pouco tudo muda. Muda por quê? Porque você mudou os seus pensamentos. E a resposta é não, viu? Se você pensa, ah, eu tenho que ficar fazendo afirmação para sempre, não. Mas você tem que ser uma pessoa positiva para sempre. Você está no caminho da cocriação, você está no caminho da lei da atração, da positividade, opa, né, gente? Oh, vamos amadurecer aí, porque senão, quer dizer, os seus relacionamentos vai ser um jogo de sobe e desce. E ninguém quer viver assim, porque é horrível você viver na tempestade, né? É horrível você ter um relacionamento onde uma hora está bom, outra hora não está bom. Uma hora ele me trata bem, outra hora ele me trata mal. Uma hora ela me ente de carinhos, na outra hora ela nem olha para mim, não é? Aí fica aquele jogo de quem pode mais, chora menos. Fica uma coisa chata, né? Que é até uma coisa que é do início da paixão, né? Que é aquele negócio de, ah, eu não vou ceder para que ele ceda, eu não vou fazer para que ele faça, ou vice-versa, né? E normalmente as pessoas que fazem as afirmações positivas, as afirmações individuais, são pessoas que já passou da paixão, né? Já tem o entendimento que o que ela sente por aquela pessoa é mais do que paixão, né? Então é isso que acontece. É os seus pensamentos que mudaram, ok? Aí você vai falar, não, Lelê, meus pensamentos não mudaram, não. Eu continuo sendo positiva. Não, não está sendo positiva. Não, os seus pensamentos não mudaram. Porque se a gente muda o pensamento, muda o jeito de pensar, muda a forma de agir, a pessoa que está com a gente também vai mudar o jeito de pensar, também vai mudar o jeito de se tratar, também vai mudar o jeito de agir, ok? Então hoje eu estou aqui para poder falar em relação às afirmações para o amor, para poder falar com vocês de amor, de relacionamento, de namoro, de casamento, entendeu? Tudo que abrange relacionamentos entre pessoas, ok? Depois eu vou vir aqui e vou conversar com vocês em relação a porquê que algumas afirmações funcionam para as outras coisas, né? Saúde, dinheiro e tal. Mas elas perdem o efeito durante a caminhada, entendeu? É mais ou menos a mesma coisa, mas mudam aí algumas coisinhas, mas é mais ou menos a mesma coisa. Gente, tudo é pensamento, tudo é atitude, ação, entendeu? Eu não posso, tipo, ah, eu quero que fulano muda, e aí eu faço uma afirmação para ele mudar, né? Começo a afirmar positivamente para que essa pessoa muda, para que essa pessoa entre nos eixos. Por isso que eu junto a afirmação, que a afirmação nada mais é do que uma oração, uma oração positiva. Quando a gente ora, a gente não pede no positivo para Deus, entendeu? O Senhor, eu quero isso e aquilo, é tudo positivo, ninguém ora a Deus pedindo nada negativo, ok? Porque as afirmações são a mesma coisa, por isso que quando eu falo afirmação, eu já ponho a barra oração. Quando eu falo oração, eu já ponho a barra afirmação, porque para mim é a mesma coisa, né? Você está afirmando coisas positivas e na oração também, entendeu? O que acontece é que a pessoa muda o jeito de pensar. Então, a pessoa traz aquela pessoa para ela, muda aquela pessoa, muda a relação, muda tudo e passa um tempo, a pessoa começa a se comportar como mendigo de novo, sabe? Pedindo esmola, como se aquela pessoa estivesse fazendo um favor enorme de estar na tua vida. Não, não é assim. Se valorize, sabe? Dê um pouco de valor para você. Por isso que eu falo, gente, antes de você entrar num relacionamento, primeiro, esteja bem com você mesmo, se ame, se valorize, porque senão para o outro você vai ser só uma pessoa insignificante, que é o que você acha, né? É como se fosse um espelho que vai refletir aquilo que você passa, entendeu? Se você é uma pessoa triste, amarga, vive falando, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me quer para casar, ninguém me quer para um relacionamento sério, aí eu não dou sorte no amor, como eu vejo muita gente falando por aí, é isso que vai vir para você, entendeu? Vai vir aquelas pessoas que... Porque você sabe que semelhante atrai semelhante, né? E a gente, eu sempre falo para vocês, se você plantar arroz, você não vai colher feijão. Então, você não pode tacar a autoestima lá embaixo e achar que você vai encontrar um cara que vai, opa, né? Vai levantar a sua autoestima, vai tratar você bem. Não, porque a pessoa até cansa também de uma pessoa do lado que está ali só reclamando da vida, só falando, ó céus, ó vida, ó ninguém me ama, ó ninguém me quer. Ah, porque eu sou feia, porque meu cabelo é caracolado, meu cabelo é liso demais, eu sou gorda demais, eu sou magra demais. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daqui, ninguém gosta de ficar perto de gente chata, né? Ainda mais hoje que as pessoas têm para onde correr, porque antigamente não tinha, né? Se viviam 10, 20, 30 anos a vida inteira num casamento fracassado, num relacionamento fracassado. Hoje em dia a pessoa vive num relacionamento fracassado se ela quiser, né? Porque opções não faltam aí, tem para todo mundo, né? Todo mundo nasceu e veio para ser feliz. E principalmente quando você descobre a lei da atração, quando você descobre as leis do universo, quando você descobre que você pode mudar a sua vida através do seu pensamento e do seu comportamento, filha, você sofre se você quer. Filho, você sofre se você quer, tá bom? Então é isso que eu vim explicar para vocês. Se as afirmações dão certo para você até um período de tempo e parou de dar, volte a fazer porque ela vai funcionar, né? Espero que sim, entendeu? Porque se você conseguiu fazer essa mudança na sua vida e depois a coisa começou a degringolar para o lado negativo, é porque você conseguiu. Então fé você tem para poder mudar a tua vida. Pensamento positivo você tem para mudar a sua vida. O que acontece é que você chega no meio do caminho, você enfraquece. E aí você vira dependente de novo. E é isso que não pode acontecer, entendeu? E para aquelas pessoas que também fazem afirmação, mas para encontrar alguém, esteja positiva. Entendeu? Não fica, ah, eu estou naquela positividade e tal, faço as afirmações para encontrar uma pessoa e tal, que não sei o que lá. E até encontra, aí chove homem, aí tem homem a dar com pau, chove mulher, tem mulher a dar com pau. Mas o que acontece? Aí no meio do caminho você fala, ah, eu sou feia, ninguém gosta de mim, ninguém me quer para relacionamento sério, ninguém não sei o que. Então, aí você já começa a baixar a energia, né? E outra coisa, gente, em relação a esse negócio aí de ninguém me quer para relacionamento sério, tem que ver também o tipo de cara ou garota que você está escolhendo para você, né? Se eu sei que fulano é galinha, se eu sei que fulano não quer compromisso com ninguém, para que eu vou querer fulano? Entendeu? Como que eu posso, gente? Aí você fala, ah, mas eu me apaixonei por fulano. Por que você se apaixonou por um cara que não quer compromisso com ninguém? Por que você vai batalhar tanto, sofrer tanto, chorar tanto, sendo que você pode ficar ali com o Luizinho que, pô, quer compromisso, sabe? É um cara legal, um cara maneiro, sabe? Até curte uma baladinha de vez em quando, mas não é refém de balada. Para quê? Sabe? Aí você vai falar, ah, Lelê, você está sendo radical demais. Não estou sendo radical, não, gente. Você vai angariando experiências conforme a vida vai passando. Tem coisas, não é dedo podre não, viu? Tem coisas que a gente aponta e escolhe para a gente, sabe? Tem gente que gosta mesmo desse desafio. Ah, eu vou domar, eu vou dobrar fulano. Você vai conseguir. Claro que consegue. Através do pensamento a gente consegue tudo. Através da positividade a gente consegue tudo. Mas para que ter todo esse trabalho? Você acha que vale a pena? Se você achar que vale a pena, beleza. A vida é tua, cada um vive a vida do jeito que quiser. Mas, sabe, eu, hoje em dia, estou para pouco trabalho, sabe? Deu muito trabalho, estou fora. É verdade. Para tudo, viu? Em relação ao coração, vai bem obrigado. Mas estou falando assim, para tudo. Ai, começou a complicar demais, eu já... Ai, não quero. Isso para mim, para tudo. Para negócios, para amor, para dinheiro, até para dinheiro, sabe? Se vim com muito sacrifício demais, estou fora. Para mim, as coisas têm que fluir naturalmente. Então, é isso, gente. Eu vim dar esse recadinho para vocês. Eu não recebo muitos e-mails desse tipo, não. Graças a Deus, as afirmações têm funcionado aí positivamente, sabe? Pessoal, tem, sabe? Tem acreditado mesmo e tem, sabe? Graças a Deus, os feedbacks que eu recebo, sabe? São tudo de... Pô, Lelê, eu consegui. Pô, Lelê, muito obrigada. Pô, Lelê, 100%. Sabe? A minha vida mudou completamente. Minha forma de pensar mudou completamente. Esses são os feedbacks que eu recebo. E esses são os feedbacks que eu dou amém de receber, sabe? Porque... Vamos combinar que tem gente que... Você lê, você até desanima. Porque a pessoa é tão negativa, tão negativa, que eu fico pensando assim, caramba, ela ainda deu... Ela ou ele ainda deu sorte das afirmações ter funcionado, entendeu? Então, tem um lado daquela pessoa ali que pensa positivamente, né? Mas tem gente que é tão negativo, tão negativo, que parece aquela história... Parece aquela... Não sei se vocês leem de bi. Aí tem um... Esse personagem até não é muito velho como a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, o Chico Bento, o Magali. Do Maurício de Souza. Que tem um personagem que anda com a chuva em cima da cabeça. Meu, tem gente que é assim, sabe? A pessoa sai de casa, arma um temporal. Porque a pessoa é tão negativa, tão negativa. Olha, gente, se você tiver nessa vibe, tão negativa assim, nem começa a fazer as afirmações. Porque você vai fazer, você vai ficar com raiva das afirmações e não de você. Porque você vai falar, Ah, não tá funcionando pra mim. Mas por que não tá funcionando pra vocês? Porque você é uma pessoa totalmente negativa, velho. Aí as coisas não funcionam mesmo. Entendeu? Então, ó, já tô passando pro outro lado. Gente, eu vim aqui hoje pra poder gravar esse vídeo pra vocês falando o porquê que algumas poucas, né, graças a Deus, afirmações funcionam por um determinado tempo e depois voltam a não fazer efeito mais, a não funcionar mais. tá? Então, é isso. Por isso que eu vim aqui e passei hoje pra poder deixar essa mensagem pra vocês. Gente, grande beijo. Eu ia falar, o Brasil perdeu, né? Ai, 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 meu Deus. Grande beijo. Fiquem com Deus. Namastê, shalom. Deus abençoe aí grandemente a vida e a família de vocês com muita prosperidade, muito amor, muito entendimento e muita sabedoria das coisas, tá? Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, no Instagram, eu estou como arroba leleamora. Gente, me sigam lá no Instagram. Dê uma força pra que a gente possa abrir mais esse leque, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, se vocês forem analisar, o Instagram está estilo Facebook. Você lembra quando a gente tinha Orkut, né? E aí o Facebook entrou e dominou? Pelo que eu estou entendendo, assim, pelo que eu estou vendo, o Instagram está mais, está dominando mais do que o Facebook. Assim, dá pra perceber, assim, a qualidade, assim, né? Eu, particularmente, estou gostando muito mais do Instagram. Então, eu fico mais por lá, né? E é legal que você pode colocar as hashtags, é legal porque tem bastante páginas, assim, que eu consigo interagir nesse trabalho que eu faço de terapeuta, de lei da atração. Eu acho muito mais legal, né? O Instagram. tá? Então, me sigam lá no Instagram, o meu, é só você colocar arroba Lele Amora que você vai me encontrar, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. No Facebook, que eu também gosto muito, tá? Enjoei um pouco, mas, é, gosto muito. É, no Facebook eu estou como Lele Co-Criando Universo, tanto na página como no grupo. E também vou deixar o endereço da minha página pessoal do Facebook também, vou deixar aqui na descrição do vídeo. É, no blog, no blogspot, pra quem curte blogger, eu estou como Upalele Oficial, tá bom? mas também vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, tá? É, deixa eu ver se eu falei tudo. Então, é isso, gente, é, me sigam, tá? É, se você gostou desse vídeo, dê um curtir nele, dê um joinha, como diz meu filho, dá um joinha. E é isso, tá? Fiquem com Deus, Namastê, Shalom, que Deus abençoe aí grandemente, ricamente, com muita fartura, muita abundância aí a vida de vocês, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau. Ah, tá, e se vocês tiverem interesse em afirmações individuais, é, você me manda um e-mail pra upaleleoficial arroba gmail ponto com, upaleleoficial arroba gmail ponto com. Se você também tiver interesse no olhinho atrativo, também, é, no olhinho atrativo afirmativo, também você me manda um e-mail pra upaleleoficial arroba gmail ponto com, upaleleoficial arroba gmail ponto com, tá bom? Então, estamos aí todos endereçados e interligados e entrelaçados, tá bom? Entrelaçados, interlaçados, entrelaçados, é, entrelaçar, entrelaçados, é isso aí. Então, grande beijo, fiquem com Deus, gente. até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,